A CIDADE NO BRASIL 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 É algo camuflado Justiceiro faz a lista De quem vai logo pro saco E derruba quem tiver A cabeça mais pedida Na calada sem alarme Ladrão morto não dá mídia Na favela e na cadeia Tem que pedir pra matar Do contrário é tu que morre Assim que o irmão ligar Por que se não punir Quem não respeita a hierarquia Fica igual ao Senado Vira mó patifaria Esquema lucrativo Não para de funcionar Se o morre já tem dez Querendo aquele lugar Corrente grande e forte Com mais de cem mil elos E ainda subestima O poder paralelo É o poder paralelo É o poder paralelo É o poder paralelo Geral É o poder paralelo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL